Fala galera! Sou Júlio Cavaleiro e parece que, meu Deus, eu estou no Game of Thrones, acabei de passar, estou protegendo o reino, é isso? Bom, vocês me conhecem, mas hoje eu estou aqui de comandante da guarda real de Game of Thrones, Ser Duncan, o Alto, meu rei, o Amon Targaryen, certo? E você, Lady Sif, você passou pela Bifrost agora? Acabei de chegar! Acabou de chegar? Tá frio lá em Asgard? Não, mas aqui tá! Mentira! Tamo aonde? Anime Friends! Boa galera, tamo aqui no Anime Friends 2015, Nair Tatuado, obrigado aí ao seu Faustino. Vamos agradecer ao pessoal do Anime Friends pelas credenciais maravilhosas, olha aquele credencial, obrigado! Filha da... vamos lá! Ô Neto, seu viado, você devia estar aqui, sua bicha, pega o avião particular aí, o cara é dono de Alagoas, se devia estar aqui, ó, dono, dono de Alagoas, dá pra você pegar o jatinho? Ah, vizinho do Collor, porra! Mas vamos lá, bom, a gente vai fazer, vamos curtir um pouco aí, tamo ouvindo um barulho, eu não sei o que estão cantando, que desconheço essas músicas, não tem nenhum bardo cantando nada decente. Lady Sif, o que você quer ver no Anime Friends? Eu particularmente gosto muito da parte dos cosplays, apesar de não conhecer metade dos personagens, eu reconheço alguns bons trabalhos e algumas coisas bizarras. É, evento de anime é complicado, porque a nossa praia, todo mundo sabe, é um pouco mais ocidental. Mas, vamos lá, vamos ver o que tem de bom, vamos ver se eles aprenderam, né, com a Comic Con, né, a gente sabe que o grande evento mesmo foi esse, e tem muita coisa pra mostrar. É o ano de, né, inovar, a Yamato tá aí tantos anos fazendo, né, esse evento, podia tá, dá o up. Vamos ver se eles conseguiram? Então vamos lá! Obrigado! Muito bom Lady Sif, a gente tem uma parada aqui, né, na área de alimentação da Anime Friends. O que você achou? Muito caro, muita variedade, mas muito caro. É mais um evento que tem dó de... Meio que caça-nipo também, né, cara. O pessoal, dois grãos de arroz, você vai pagar 20 reais e se acostuma. Eu acho que é fogo, é tudo bem. A gente tem um parâmetro pra seguir, ter um bom evento. Eu não vou ficar puxando saco muito da Comic Con, não. A gente sabe que tem, né. E o primeiro quesito, se a gente for julgar por alimentação, é ponto fora, porque continua sendo caro, caro pra cacete. A comida não é fantástica. A variedade também não é muito grande, é muito basicamente Ferinha da Liberdade. Quem conhece Ferinha da Liberdade sabe, né, amor? Pouquíssimos lugares pra sentar. Não tem lugar pra sentar, o pessoal... Vamos fazer um giro aqui, mano. O pessoal é tudo sentado aqui no chão, ó. Tá ligado? Ó, a alimentação lotada, entendeu? Caro, apertado. O dia de chuvoso não tá facilitando muito a vida também de quem tá vindo, né? O dia de chuvoso não é terrível. Mas assim, toda a crítica serve pra gente melhorar, pensar em algo pra se superar. E quando a gente pega um evento de qualidade, que puxa pra cima, né, tudo, a gente tem que analisar tudo, certo? E é isso, tá? E, Amato, aprenda, vamos, né, ouça os problemas e vamos melhorar, vamos elevar o nível. Porque a gente quer continuar vindo aqui, mas, porra, a gente quer que o evento melhore. Vamos levantar isso daí, certo? É, que sim. Vamos lá. Ó, achamos duas pessoas do nada, ó, totalmente estranhos, conhecidos. Foi assim, extremamente aleatório aqui, ó. Ninguém conhece. É o Sr. Carlos, o novo nerd, e o Game of Thrones Brasil com Z, e o Sr. Arthur também, que faz parte. Tá caro demais. Tá caro. E os preços? Os preços maravilhosos. Pô, nerd só se fode, velho. Nunca vi os caras fazer evento e, pô, vamos ver o tempo. Pô, eu vi que vocês estavam confortáveis em nossas cadeiras, poltronas maravilhosas, cedidas pelo quê? Pela guia, né? É a guia da rua. Tipo, sentado no chão, praticamente. Tá, tá. Fantástico, hein? Tá, ó. O evento tá, ó, show de bola, hein? Tá certo. Algum recado pro pessoal da Yamato? Meu, não pensei na infraestrutura da bagaça, né? Vamos, vamos, vamos dar evoluída aí nessa porra aí. É, é um recado que vocês também, é o igual, cara. Cobre um pouquinho mais barato, vocês vão comer mais. É. Não, isso vale também pro ingresso. Que R$620,00. R$660,00. Ah, cara. Imagina. Não, querer cobrar preço de Comic-Con... Tá em crise, gente. Não sei se você sabe, mas eu tô em crise. O nerd tem dinheiro, mas, pô, não me faça tossir, por favor. R$120,00, tem que ter strippers. Tem que ter strippers, R$120,00? Tá certo. Tem lugares por aí que cobram 40 pontos e dão uma comida, gente. E dão uma bela comida ainda, né? Beleza. Porque aceita VR ainda, aceita VR. Vamos se ligar nessas paradas. É isso. Vamos lá. E agora vem ali pra fora. Mas também no decalte. Pulou em cheio ali em cima do Dinius. Foi pra cima do tubarão. Olha só. Vem ali, o tubarão negro. Tá tendo no rosto. E ele pisa também ali na mão, hein? Pisa também na mão direita. Vamos sério, contato. Galera, estamos aqui agora no banheiro. Olha que maravilha. Não é mais banheiro químico. Agora tem banheirinho, ó. Casinhas terríveis. Feitas de compensado de madeira podre. Eita que exalou, hein? Pessoas agora tem um lugar pra lijar, isso não precisa estar azul, precisa sair fedido. Eita, melhor. Ó, essa foi a evolução, cara. Eles foram na Comic Con e foi isso que eles aprenderam. Fantástico. Vamos ver, né? Ai, ai. Então, eu não vou arriscar. Você iria? Eu não. Bom, gostei. Gostei. O Grud tomou uma merda, mas o resto foi legal. Muito bom, cara. Fala, galera. Dá uma olhada agora. Tem várias matérias bacanas. Tem uma brincadeira que a gente fez com o personagem The Witcher do jogo, certo? Do Xbox, do PlayStation, né? Da Red Project. CD Red Project. Certo? The Witcher. Veio a brincadeira que a gente fez na loja, né? Falando falas do jogo. Se você não conhece, tem que jogar The Witcher. A gente fez... Puta, fez... Batendo papo sobre alimentação. Tem muito conteúdo. Anime Friends, galera. É isso aí. Assiste aí. Nerd Atuato. E aí, gente. Não importa a ríder, olha lá. Tchau. 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 Eu vou até gravar, velho, tá? Sim! Obrigado! Obrigado, meu... Não! Você errou, cara! Eu não entendi! Vai, vai, vai cortar, faz um corte, faz um corte! A loja aqui, como que chama? Aqui, ó! Mini Games, ó! Mini Games! Placas decorativas... Uhul! Muito obrigado! Muito obrigado! Você já comprou os pontos, sei lá! Com mim, com certeza! Com certeza! Com a opção aí, com certeza! Muito obrigado! Uma moira aqui! Aí jogos batas! Estava fora do lugar dela! A loja está trabalhando! Caralho! Olha, ó! Me abriu um portal Playfair! Brás! Quando você entra... Não, não! Não, não! Não, não! Portal Playfair! Ó! Filma ali, Brás! Portal Playfair! Com certeza! E não foi a Enfer que abriu, não, velho! Não! Vamos lá! Estamos chegando aqui nas catacumbas! Quero ver se encontro alguma coisa decente! Uma armadura! Para puxos! Observe as pessoas! Atrás, olha os caras lá Meu Deus, que equipamento é esse? Isso é obra da... A estada das feiticeiras, hein? Meu Deus, as pessoas descem e observam Terrível Essa daí, hein? Trazendo aqui pra procurar bruxa e gangas Vamos lá Gini, espera, é aqui? Passa o portal Por aqui que a gente vai? Ok O importante é que mais tarde você tem que fazer o uniport O importante é o uniport Primeiro que falamos aqui uma suportada, eu acho que isso aqui é obra da Estrada das Bruxas, da Caçada Selvagem. Então, por isso, é um pouco de graça, de perfil, de pintura na taberna boa. Pode pinturar, de pintura, de pintura, de pintura. Fala, galera! Sou aqui o Julio Cavalero, né? E o Carlos aqui veio comigo e nós entramos aqui com a Angelique. Angelique, ela é cosplayer, ela é cosmaker e ela veio participar da Yamato Cosplay Cup. E detalhe, eu fiz o segundo lugar ontem, cara. E o principal, o mais legal que eu fiz foi o personagem de The Witcher com os monstros. Com o Leech, pra você que é fan, conhece, certo? Eu tô muito feliz, tô feliz pra caramba, mas na verdade eu tava aqui parado e ela... Falei, que legal, cara. Alguém que eu conhece, The Witcher. A alegria é muito boa. É verdade. E aí, pô, estamos aí com ela, conversando, voto no palco sobre The Witcher. E aí, surgiu, né? Vamos passar aqui lá pra casa do concurso nosso. E a gente trocou uma ideia, mano. Say hello! Vai, pega o oi dela! E ela veio da Bélgica, cara. E aí, vamos passar aqui. Vamos lá. Seu dia? Nós temos um caro hoje. É verdade. Que legal! Ok, minha ponte é chamada Idramez Costumes. Fala galera, Júlio Cavaleiro, aqui do lado do Carlos. Me gostei! Segundo dia, Animi Friends. Estou de The Witcher. De Geraldo de Heeper, ok? Meu amigo, né? Estou procurando carpeado, cadê o carpeado, hoje eu vim sem carpeado, claro carpeado, eu perguntei para o pessoal no metrô, nos transportes que nós utilizamos, hoje não viemos de carro, justamente isso, tem algumas coisas que acontecem, né, no The Witcher, que eu acho que o pessoal vai gostar, e quem é fã do jogo, a gente pode, mas eu não sei essa, o jogo para mim é o jogo do ano, então vamos ver se ele ganha dessa vez, mas o pessoal fala para o mais baixo também, que a gente está gravando, mas vamos lá, e foda-se, e vamos, segundo dia MinFriends, e é isso, vamos falar, Então, o primeiro, o primeiro não foi assim, afiar as coisas, porque choveu, a gente chegou meio tarde, estava frio, a gente cansou, mas hoje parece mais legal Cara, o pior é o seguinte, ontem eu estava até mais tranquilo, não estava com tanto calor, e é só porque eu botei lã embaixo disso tudo, mas abre sol, é lei de manhã, cara, é para pedir, é para pedir para dar pau, aí dá pau, é uma maravilha Hoje eu vi mais cosplayers, eu já estou achando mais legal, porque eu já estou achando mais cosplayers mais fodas do que eu, não que hoje não já estava, afinal tinha eu aqui, e a lei de ser, mas eu vi uns 12 cavaleiros, muito bom, já tiramos fotinhos, vamos na tietada O legal é que eles fizeram, fizeram um grupo, né, eles fecharam os 12 cavaleiros, mas, vai lá também, né Saori, Atena Não, Atena, mas, todo mundo, Saori Kiba É legal fazer grupos de cosplay, e você ir com uma galera temática para quebrar tudo Outro também, não sei, eu senti que a galera, provavelmente, estava mais vazio, não sei se o pessoal não quis investir no sábado e vai indo para mim A chuva também espanta, né, o tempo também, deixa o pessoal ver com medo A gente está num canto um pouco mais reservado, hoje não tem avião subindo e descendo, maravilha Não me atrapalha essa gravação Só para gravar dessa vez, né, maravilha E tamo ai, vamos dar um rolê, é assim, ó Outro que ele falou também é o seguinte, que apesar de tudo, né, tipo, dos contratempos e que, é... Teve uma pequena, um pequeno upgrade, né, na New Friends, eu acho que eu vi mais barracas, é... Eu senti menos adevido, do seu lado negativo, né O chão continuou a mesma coisa, o lugar é o mesmo, o camarim é uma droga, puta que o pariu, não aprenderam nada, entendeu E aí, entendeu, porra, é foda Camarim não tem lugar para sentar, não tem espelho, não tem pôr nenhuma O cara se entrou junto comigo para me ajudar, porra, meu, é mais zona, tá ligado Os caras falam, aprendem, como que eu estava aí e... É, eu vou te dar a opinião de que eu vi a primeira vez Eu gostei, mas, cara, realmente, o que mais me incomoda foi o preço O preço, eu acho que não é justo, né Não é justo, não é justo o preço Qual o valor justo para você, cara, o que você acha que... Ó, a justiça seria 20 reais 20 reais, cara 30 no limite, 60 reais 60 reais é preço de Comic Con Então, não vem comparar, não dá É tão, a diferença é tão brutal Aí começa a dar raiva, aí começa a dar vontade de ver os caras da Comic Con Investirem e fazerem, quer saber, vamos fazer o evento no meio do ano Vou quebrar, vou... A carcada Vamos achar esses preços aí O preço da comida, a gente vê em Comic Con, entendeu Ridículo A primeira coisa bacana mesmo que a gente faz a sua festa mesmo é a galera A galera que tá valendo muito mais a pena Porque, como sempre, né, os cosplays são o coração do evento, entendeu? É a alma do evento e a galera em si é muito bom Revi muitos amigos, pô, a galera Pô, pessoal da TV, pessoal da Galápagos Pô, isso é chão de bola Só que isso é independente e inerente à organização do evento Agora vai acompanhar bem, querendo Então, isso não é mérito da Yamato Não é mérito deles Então vamos separar, mas tem uma galera legal A galera legal, o evento tem que melhorar mil por cento, né? Mas vamos lá, não sei se você gaste de algum dinheiro Você gastou algum dinheiro, ó O que você gastou? O que você comprou ontem? Eu não comprei nada, nada Eu me segurei, eu me segurei Todas as caracas da manhã, eu venho Hoje eu passo a festa Ontem eu gastei um pouquinho, mas, pô, hoje eu acho que você pode Tirar o escorpião da carteira Vamos dar um pegar pesado Pô, a Galápagos vê com o lançamento de Zombicide Season 3 Que agora você passa necrotério E tem equipe Tem um monte de coisa legal E é isso galera, vamos tocar o puteiro, segundo dia e é nóis Valeu Oh my god Metal is the wall Yes E aí Em que os dois E aí Eu quero novamente Eu quero também O que você vai cozinhar Eu quero nas helplessas Eu queroosisar É uma tristeza quando acaba o evento, não importa essa qualidade do evento, o evento é bom pra caralho. Cara, eu vi Detonator, velho. Detonator foi bom pra caralho hoje, hein? F***ing Bussetation! O cara ganta muito, o cara ganta muito, o cara ganta muito. Tá bom pra caralho. Obrigado. É, tudo bem. O Bruno, não é de você que eu tava falando. Ah, tá certo. Filha da puta. E aí, ano que vem a gente bora? Semana que vem eu acho que não é bom. Semana que vem? É. Puta, eu tenho outro evento semana que vem, cara. Isso aqui tá caro demais. E aí, Marcos, toma no cu. Do restante, a galera aqui é foda. Não tem problema. Meu, os passos plays são fodas, toda a galera é foda, não sei se a gente gosta, cara. A galera faz o evento. Não, hoje. De qualidade. É uma foda. É isso aí. E aí? Vamos baixar os preços. É sério. A gente tá batendo a tecla, mas é sério. É sério. Você tá de brincadeira. Estamos em crise do chão. Vambora. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.